Ai, ai, Poliana, você, Poliana, cadê Poliana? Ah, esqueci, ela vai pra escola muito cedo. Bom, né, vou voltar a dormir. Ontem fiz uma chuva enorme. Bom, hoje a mamãe falou que tinha uma surpresa, então a gente tinha que dormir até as 4 horas. Que horas será que são? Deixa eu ver aqui. 2 e 40? Meu Deus, praticamente é ainda. É de noite? É. Será? Não sei, deixa eu ver. É mesmo, né? Ai, eu vou dormir, continuar a dormir, né? Ai, daí eu não ganho surpresa. Oi, filha, calma, volta a dormir. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Oi, filha. Vou estar a dormir, bebezinho. Voa estar a dormir, bebezinho. Oi, filha. Oi, filha. Pelo menos ela voltou a dormir Daí eu vou preparar a surpresa Comprar a surpresa A surpresa Que eu ainda não comprei Comprar lá Eita Calma, filha Não olha pra querer Eu acho melhor você ficar dormindo assim Sem o carrinho Até a mamãe voltar O que vocês estão fazendo aqui É pra ficar aqui Todas estão dormindo Então todas vão ganhar surpresa Eu não tô dormindo Tá, ok Aqui é o presente dela Então eu vou deixar o presente Vem aqui Pra quando elas acordarem Elas verem, né Elas queriam ter esse bichinho de pelúcia Agora elas podem ter Ai, ai Gente, acorda todo mundo Acorda Acorda todo mundo Ai, que foi linda O presente da mamãe Que ela falou Isso mesmo Agora vamos pegar Ele parece bem legal Vamos lá Ai Ai Ele é muito fofo A mamãe sabe escolher presente E muito fofinho Ele, meu Deus Ei, menina Sai de cima de mim Ele, ele Ele, fala 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 Pena Para que te quero Vem lá, tu coisa Por que todo mundo se assusta comigo? Eu não tenho nenhum amigo Eu só queria ter um amigo Ninguém nunca quer ser meu amigo Eu fui amigo de outras crianças, mas elas me devolveram Só porque eu falava Eu não aguento mais Não quero mais sofrer assim Eu quero ser feliz Meninos, voltem aqui Por favor Eu vou devolver ele pra loja Agora mesmo Por favor Alô, eu queria devolver o bicho Por favor Ele fala, por favor Eu quero devolver ele Por favor Desculpa, moça Mas você ligou pro número errado Ligue novamente mais tarde Quê? Não! Então? Não, por favor Não! Atende! Fala comigo! Por favor! Por favor! Por favor! Ah, não! O único jeito é sobreviver com esse bicho dentro de casa É o nosso fim Eu vou morrer Você não vai morrer por causa de mim Eu falo, mas sou do bem Eu sou do bem Eu preciso do seu medo Você é do bem? Que legal! Então, já que você é do bem Podemos ser amigos, né? Ou é tarde demais Porque eu briguei com você Ai, e também Queria denunciar você Não, não é tarde demais, não Podemos ser amigos, sim Eba! Mas com uma condição Que condição? Você vai ter que me pedir desculpas E fazer o que suas irmãs também me pedir Tá bom, vou fazer uma reunião Menino! Ai, desculpa também, tá bom? Desculpa Seu Seu cavalo Senhor cavalo Mais tarde Mais tarde Quando a mãe chega Taratatatatara Taratatatatara Tararararatata Tararararara Tararararara Tarararararararara Tararararararararararararararó Oh, oh, oh Oh, oh Lá, 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 lá La 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 Chocolate, chocolate Menina, vai para o meu ponto Abra o meu ponto, por favor Se vocês não abrirem, eu vou abrir a força Abra logo Ah não, é a nossa mãe Ela não vai conseguir entrar Ela até já vira tudo Você falou? Mamãe Eu acordo ela Vocês tentam esconder o cavalinho Tá mamãe 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 Filha Cadê o cavalo? Que cavalo? O cavalo falante Tem nenhum cavalo aqui Mamãe Foi só o sonho Ah, tá bom Ah, acordei De novo Acho que eu tô sonhando Acho que eu tô sonhando Oi moça Oi O cavalo O cavalo é o cavalo Sim, sou eu Eu não sou do mal Por favor Não fica com medo de mim Não desmaia de novo Tá bom Não vou desmaia de novo Até que você é bonitinho Todo mundo me devolveu Só porque eu sou falhante Ah, não fica triste A gente não vai te devolver É parte da família agora Oi gente, chega Oi O cavalo Fal Fal De novo Não Tchau pessoal Um beijo da Nini Se inscreve no canal da Nini E deixa o seu like Nini Tchau Um beijo da Linda E de todas as minhas irmãs De todas as minhas irmãs Um beijo Tchau